A Polícia Federal deflagrou mais uma ação de combate ao tráfico de drogas. A operação tem por objetivo desarticular uma organização criminosa que enviava droga de Rondônia para o Maranhão através da Transamazônica e da BR-364. Ao todo, os agentes da PF cumpriram 28 mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão expedidos pela vara de delitos tóxicos de Porto Velho. Os mandados foram cumpridos em cinco cidades, Passo do Lumiar e São José de Ribamar, no Maranhão, e Guajajara Mirim e Porto Velho, em Rondônia, e Paraupebas, no Pará. Os presos na operação Intervenção devem responder por tráfico de drogas, associação ao tráfico e lavagem de dinheiro.